Corpo Péssimo Corpo Péssimo Emissário de alada, petróleo de graça É só você ir buscar Corpo Péssimo Quem é homem de prazer, quem é homem de pegar Quem é homem de prazer Corpo Péssimo Até seu Zeca pegou o saber e partiu Corpo Péssimo Dá licença meu irmão que agora eu também vou Pegar óleo de tambor que Saddam me prometeu Quem é homem de ir lá, quem é homem de pegar O petróleo de Saddam é de graça, ele dá Vejo notícias mostrando pro mundo Uma onda de glória, de paz que desfaz Pensava que a gente fazia besteira Mas é o mundo velho que faz honrar paz O retrato repete a história O Antifristo confirma a profecia Tem Iraque também lá na Bahia Tem Iraque também lá na Bahia Acorda pra apanhar Acorda pra apanhar Acorda pra apanhar Acorda pra apanhar Corpo Péssimo 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 Sem uma onda de glória, de paz que desfaz Pensava que a gente fazia besteira Mas é o mundo velho que faz honrar paz O retrato repete a história O anticristo confirma a profecia Vem aqui também lá na Bahia Vem ir aqui também lá na Bahia Acorda pra apanhar Acorda pra apanhar Acorda pra apanhar Corpo péssimo Corpo péssimo Corpo péssimo Corpo péssimo Corpo péssimo